E aí galera, Alexandre Leps aqui, e hoje de manhã rolou o tão aguardado diário de produção de Monster Hunter Road Iceborne Final Stand, né, que dá um desfecho para o jogo que foi lançado em 2018 Lançando o seu último monstro principal, é isso mesmo, rolou hoje pelas 9 da manhã Estava no trabalho e agora vou estar fazendo a reação mesmo, conferindo com vocês na íntegra Tudo dando uma pausa, dando alguns comentários, como a gente faz de costume sempre que rola um diário de produção Beleza pessoal? Espero que vocês gostem e fica aí o convite para que vocês possam conhecer também os meus outros canais Vou deixar aí o Leps Station, Leps Go, trabalho lá relacionado a Nintendo e no outro mais focado em Playstation Quem quiser conferir, vou deixar o link dos dois na descrição, assim como o Twitter e o Instagram Quem utiliza e quiser trocar uma ideia, é só seguir também, beleza? Dito isso então, vamos para o vídeo Apresentação básica deles Como de costume E vamos direto começar o assunto com o novo trailer, né, já começa metendo o pé na porta Bom amigos, infelizmente a Capcom deu direitos autorais no vídeo, bem na parte do trailer Então tive que removê-lo, ok? A gente vai vir aqui no site conferir E esse novo monstro que está chegando, todo mundo aí que acompanha o jogo de perto Já especulava e já acreditava que seria o Fatales, né? Por conta do anúncio daquele olho misterioso na época dos 15 anos de Monster Hunter, ano passado, né? E a gente ficou muito tempo especulando, aí a própria Capcom fez aquela arte Que tinha vários monstros que foram se confirmando aos poucos, né? E tinha também o Fatales Então isso foi ganhando muita força, né? E aqui a gente tem uma renderização de como ele ficou no jogo Muito, muito, muito foda, né? O dragão lendário conhecido como Fatales Que ele tem o rumor de ter destruído um reino em uma noite, né? Em uma noite facilmente Ele tomou o castelo para usar como uma espécie de ninho Para ficar ali morando para o resto da vida, né? Até ele ter vontade de ir para outro lugar E é isso, ele vai estar chegando Aqui está falando setembro 30, mas ele vai estar chegando no dia 1º de outubro, né? Não sei se está setembro 30 Porque normalmente para a gente chegar um dia antes, né? Por conta do fuso horário com o Japão Pode ser por isso, né? E aqui tem o trailer Quem quiser ver, vale a pena conferir Ele vai estar disponível Depois de finalizar a história de Iceborne E completar o Alatreon, né? Ou seja Se prepara aí, meu filho Porque já é bem de game mesmo Então zerou o jogo Você ainda vai ter que dar uma farmada boa Para fazer uma build decente Para enfrentar o Alatreon Isso se você for um jogador que não gosta de ser carregado, né? Que nem tipo Eu estou jogando muito de boas Muitos de vocês sabem Voltei a jogar recentemente E cara, eu estou jogando no fluxo normal das coisas Eu não estou pagando de doido E querendo ir lá enfrentar o Alatreon Sendo que eu estou bem atrasado nos eventos Estou bem atrasado no farm de tudo Estou atrasado no farm de terras guias Estou atrasado no farm de upgrade de armadura Então eu estou farmando tudo no fluxo natural Para quando eu sentir confiante Que eu tenho builds decentes Eu tenho ali também Alguns amuletos decentes Tenho joias decentes Para fazer uma build legal Pronto Agora cheguei no ponto Que eu vou encarar o Alatreon Ah, matei o Alatreon várias vezes Easy Easy E foi carregado, saca? Então tem que farmar Fazer o Iceborne Dá uma farmada Faz umas builds legal Matou Alatreon Você vai ter direito De fazer a quest do Fatalis Achei da hora isso, né? Da hora Esse requisito Estamos felizes em anunciar Essa atualização Retorno do Dragão Ancião e Fatalis Vamos compartilhar mais informações Fiquei conosco até o final Vamos falar um pouquinho da história E também do design dele Ele apareceu inicialmente No primeiro Monster Hunter E ele era referido Como um Black Dragon Meio misterioso Naquela época Ele aparecia Meio que de repente Sem muito anúncio De um evento Como a gente tem nos dias de hoje Agora no Iceborne A gente vai enfrentá-lo De forma mais regular Mais frequente Como a gente já tem aí, né? Todos os agendamentos Que a Capcom trabalha Lá no site dela Toda semana A gente sabe Fazer eventos semanais Então vai ficar melhor De se enfrentar Ele não vai ser meio que Uma surpresa Igual já foi antigamente Vai falar um pouquinho Sobre o local, né? Esse local é associado ao Fatalis É o Castelo Strange Então ele foi recriado Com o novo visual De Iceborne Tá lindo, né, mano? Então aqui você vai ter A Draconadora, né? Você vai ter os canhões E as flechas ali também A gente tá introduzindo Um novo personagem também A Guilda se mobiliza A Guilda se mobiliza Pra preparar Pra uma operação De larga escala O general Que lidera Ele vem até a Asterra, né? Ele aparece pedindo Ajuda pra comissão Eu gostei do design Desse cara Olha a roupa dele Muito, muito top, né? Bem que a Capcom Podia fazer, né? Uma roupa dessa assim No futuro Pra gente usar Com uma armadura de camada Ela é muito foda Parece uma armadura Meio real, né? Realiza E os jogadores Vão conhecer O Lista A agitado Ele era um cadete De elite Em Monster Hunter 4 Ultimente Aqui vocês Reparam, né? Que No World Eles estão começando A dar mais importância Pros personagens, né? Isso aí tá sendo Uma característica Que muito provavelmente Vai se tornar comum Na série agora Tipo, os NPCs Não vão ser Colocados lá Por colocar, né? Provavelmente Nos próximos jogos Eles vão dar Alguma sequência Pros personagens Eu vejo isso De forma muito positiva, né? Eles até Haviam comentado Já sobre isso Quando fizeram O crossover Com The Witcher Uma coisa que eles Gostaram muito, né? Quando trabalharam Com a equipe Do The Witcher Foi essa questão De valorizar bastante A lore Aprenderam Um pouco com eles E se fosse possível Tentariam utilizar Um pouco disso Dentro do universo Monster Hunter, né? Então aqui a gente Tá vendo Que esse cara Ele evoluiu Ele era um cadete E agora Ele já é um guerreiro Superior, né? No World Nessa atualização Vamos explorar um pouco Passado do lista A Quando ele era Somente um cadete Por assim dizer Acho que vai ser algo Interessante Legal, hein? A gente vai conhecer Mais do background Desse cara Específico Aqui a gente tem Armadura Olha que maravilha Que estão, né? As armas E as armaduras Dá pra ver As escamas dele Olha esse arco, mano Olha isso Os dois chifres Cara Ficou muito sinistro Muito, muito lindo Um amigato também, né? Esse amigato ficou muito da hora E olha só O amigato Segura um boneco, mano A arma dele é um boneco Ah, nessa parte Eles deram uma Trolada legal Ele pergunta O que vai ter no set É um segredo, né? Tipo, ele não quis contar O que vai ser O bônus set O set skill Da armadura do Fatalis Vamos ter que aguardar Atualização de sistema Então vai vir Uma nova atualização Também Juntamente com o Fatalis Vai ter uma nova habilidade Disponível no dia Reforço da Prendedora Aqui vale a pena A gente pausar Rapidamente, né? A Prendedora Se vocês não viram Tem vídeos aí Mostrando nos tutoriais De armas de Iceborne Basicamente Quando você se prende Num monstro Com uma arma pesada Se você desfere Um ataque ali Você abre Uma vulnerabilidade Com um ataque Apenas, ok? Porém Como você pode ver Em vermelho Ele não derruba A munição da tiradeira Não dropa Aquele cristalzinho Vermelho Para você colocar Na sua tiradeira Isso com a arma pesada A arma leve É o contrário Você vai se prender No monstro E você vai dar Um ataque apenas E vai dropar Já a munição Para a sua tiradeira Porém Um ataque apenas Não amacia Não gera Uma vulnerabilidade Naquela parte do monstro Você tem que pular Uma segunda vez Com a prendedora Desferir um segundo ataque Aí sim Abrir uma vulnerabilidade Ok? Isso com as armas leves A ideia da nova skill É poder unificar isso Então você vai setar Ela ali Em tua build Colocou essa skill Agora você vai Com um único ataque Dropar Munição Para a tiradeira E também Vai abrir Vulnerabilidade Independente Da arma Que você está utilizando Ok? Essa é a ideia Da nova skill Eu achei bem da hora Aí ele mostrando Que precisa de dois ataques Será uma habilidade útil Se você tiver espaço Na sua composição Na sua build Isso aqui é legal também Agora a gente vai ter Todas as armaduras Do Master Rank Para utilizar Como armadura em camadas E tem muita armadura Muito linda Que a gente acaba Não utilizando Por conta das skills Delas Não serem muito úteis Ou terem outras Partes melhores Então vai ser útil Demais agora Tem muita armadura Top mesmo Essa mesmo Do Kirin Aí já Já está show Né? Podogaron Vamos adicionar Mais itens Que podem ser feitos Na velha anciã E outras possibilidades Também De melhorar Os amuletos Aqui um resumão De tudo Né? Vamos dar uma olhada O que temos aqui Recursos marcados Com a estrela Só podem ser usados Por jogadores Que compraram Iceborne Ok Fatalis Exclusivo de Iceborne Velcana Arque Aguerrido Foi adicionado Estará disponível Emissão de evento Por tempo limitado Muito da hora Também Né? A Velcana Arctemperage Vai ser Show de enfrentar Tomara que ela tenha Algum ataquezinho Novo também Mas é um monstro Muito lindo Né? Eu gosto muito Da Velcana E ela Arctemperage Com certeza Vai dar uma batalha Legal Adicionada Novas ações Reforço de prendedor Adicionado Permitindo ferir Monstros mais facilmente Beleza? O que mais? Aqui ó Aqui é da hora Fundidor anciã Corrente da alma Três foi adicionado Os rituais Do primeiro Serperiano Então mais um tipo De ritual Que você vai poder Fazer lá Né? Adornos de raridade Nova e o maior Podem ser utilizados Na fundição de adornos Provavelmente Se você utilizar Adornos de raridade Nove Aumente um pouco Né? A sua chance De conseguir Alguma joia Melhor No fim das contas Fundidor anciã Vai poder fazer Os adornos A seguir Né? Vão poder ser criados Eu achei isso Da hora também Joia sem elemento Joia de escudo Que acaba que Precisa bastante Né? Armas que tem escudo Aí Normalmente Tem muita gente Que já tem aí Sei lá 500 horas E ainda não tem A joia de escudo Acredite se quiser Provavelmente Eles estão fazendo Isso Pra dar uma Facilitada Já que o Master Rank Tem uma gama De ataques Muito maior Né? Que precisa Da joia de escudo Pra você defender Joia fiada 2 Joia selo dragão Joia do arco Magnífico É outra Raríssima Galera que joga De arco Pode jogar Às vezes Muito Muito Tempo E não Conseguir Joia Olhos da mente Também Muito útil Em boa parte Das builds Ou monstros Que você vai enfrentar Bacana Ter essas joias Disponível Pra fazer Na velhinha Novas músicas De fundo Podem ser Produzidas No quarto Parceliana Cartões De esquadrão Novos Também Camadas Adicionadas Todas Agora Novos Pingentes Recompensas Decorativas Que mais No bônus De supercarga Do vaporizador Conteúdos Adicionais Não adquiridos Nas seguintes Categorias Agora Tem links Que levam A sua página Gestos Poses E etc Beleza Provavelmente Pra ajudar O pessoal Comprar Adquirir As poses E etc As feridas Causadas Nos monstros Agora Pode demorar Mais Pra sumir Cara Eu gostei Muito Isso aqui Pessoal Uma das Maiores Críticas Minhas A essa Nova Mecânica Da Aprendedora Era Especialmente Isso De você Ferir O monstro E passar Um pouquinho De tempo Ele voltava Normal Cara Isso Pra mim Não fazia Sentido Porque Pô No Monster Hunter Sempre Você não Precisava De ficar Abrindo Uma Ferida Pra Conseguir Um Ataque Crítico Ali Naquele Local E tal O padrão O monstro Já tinha Ali Os pontos Fracos Dele Você Tentava Explorar Ou Quebrar E etc E agora A gente Tinha Essa Mecânica Abre Ali Um Ponto De Vulnerabilidade Porém Rapidinho Ele voltava Normal E você Tinha Que Ficar Forçadamente Usando De novo A Mecânica Da A Prendedora Felizmente Agora Essas Esses Ferimentos Causados Vão Demorar Mais Pra Sumir Isso É Uma Atualização Que Eu Particularmente Curti Muito Pedras Féricas Talhadas E Selados Agora Tem Chance Maior De Ser Identificadas Como Adornos De Alta Raridade Então Eles Estão Dando Uma Forcinha Aqui Com Algumas Pedras Pra A Gente Poder Começar A Farmar Monstros Aguerridos E Ter Uma Chance Ligeiramente Maior De Pegar Adornos Melhores Pra Fazer Build Isso É Bom Também Pedras Féricas Seladas Surgem Com Mais Frequência Nas Recompensas Especiais De Investigação De Monstros Aguerridos Exatamente Isso Que Eu Comentei Agora Então Farm De Monstros Aguerridos Vai Comer Solto Agora E Seguintes Amuletos Foram Adicionados Amuleto Barbeador Tampões Amuleto Mestre 5 Crítico 3 Fraqueza 3 Você Vai Poder Drop Algumas Partes De Amardura E Usar Alguns Desses Amuletos Aqui Tampões Por Exemplo Pô Tampões 5 Um Amuleto Tampões 5 Vai Ser Top Demais Cara Joia Distração Joia De Acrobata Joia Barbeadora Outras Correções De Erros Diversas Show De Bola Gostei Bastante Dessas Desses Ajustes E Melhorias Viu Pessoal Conteúdos Adicionais Futuros Novo Pingente Porquinho A galinha Essa galinha Pendurada Olha que da hora Esse pegando fogo Novas decorações Para o quarto Também Muito da hora Olha que da hora E a estátua Do Fatalis Logo ali Do lado Um esqueletão Show Isso aqui É tudo Cosmético Tá Então Pessoal Que está Chegando Agora O fato De ser Pago Só se você Quiser Mesmo Se você Quiser Entrar No seu Quarto Comprar As coisas Deixar O quarto Legal É uma forma De você Estar Apoiando O jogo Tá Porque No geral Tudo Que sai Que é De importante Armaduras Armas Monstros Tudo é Gratuito Isso aqui É tudo Cosmético Você compra Se quiser E se quiser Apoiar o jogo Festival Susto Animado Próximo festival Que vai chegar Acredito que em outubro Também né Um tema de Horror né Halloween Olha a máscara Cara Eu gostei Demais Dessas armaduras Olha Tá Uma pegada De Vampiro Vampiresco Tá Muito Da hora E o olho Vermelho O peitoral Brilhando Né Esse brilho Vermelho Ficou Muito show Olha só Tanto A masculina Como a feminina Olha o porquinho Vestido de fantasma Mas a gente já sabe Que vai ser o próximo Festival Depois que acabar Agora esse ciclo Essa agitação Dos festivais Que está rolando Que eu já fiz Em um vídeo Recente Se você não ver É só ver As datas Eu dei as datas Certinhas Aqui ele fala Para todo mundo Aproveitar E participar Desses eventos Né Farme Tudo que você tiver Para farmar Para se preparar Para o grande evento Que é o evento Do Fatalis E aqui ó Vai ter uma nova Missão Por evento Que vai estar Chegando No local Que é os Suprimentos De Celiana Naquela base Se você jogou O modo história Tem uma missão Ali que a gente Tem que enfrentar A Velcana Bem nessa base E eu achei Essa batalha Muito da hora E agora a gente Vai ter três eventos Um em cada semana Onde a gente Vai estar enfrentando Né Se eu não me engano O Teostra O Cuxala da hora E A Lunastra Uma em cada semana Nesse novo local Que é um local Bem interessante A gente pode ter Algumas estratégias Diferentes Né Nesse lugar Aqui é um resumão Geral Né Então no dia Dia 11 A 17 de setembro A gente vai ter O Cuxala da hora Isso Vai ser o que? Daqui Daqui Mais ou menos Uma semana Né Vamos ter que esperar Mais uma semana Na terça-feira Da próxima semana Já tem Esse Cuxala da hora Aguerrido Chegando nessa área Vai ser bem da hora A gente vai fazer ao vivo Aqui no canal E também lá na roxinha Teostra Dia 18 Ao dia 24 Lunastra Do dia 25 Ao dia 30 De setembro Lunastra 25 A 30 De setembro Ah é isso mesmo Fatales aqui Dia 1º de outubro Chegando Vercana Vai estar disponível Na primavera Não sei te dizer Exatamente ainda A data Provavelmente A gente vai ter que esperar Um pouquinho mais Para eles darem Essa data Devem lançar um trailer Né Armadura em camadas Deve chegar no mesmo dia Que o Fatales Acredito eu Festival Safra De outono Já temos a data Certinha aqui 16 de outubro Duas semanas Depois do lançamento Aí do Fatales Até dia 5 De novembro Então vai um tempinho Bom aí também Acho que ele vai durar Três semanas Esse festival Né Show de bola Atualização De jogo final Diretor de Monster Hunter Road Olha que da hora Então esse cara aqui É o diretor Yuya Tokuda Estava sentindo falta Feliz de estar aqui O jogo original Foi lançado há mais de dois anos Dia 26 de janeiro Tivemos várias atualizações Tivemos aí Mais de um ano Né Praticamente um ano Desde que foi lançado Iceborne Quase um ano Vamos continuar atualizando Conteúdo com as missões De evento Então ainda terá Bastante coisa Para curtir Nesse ponto aqui Amigos A gente não sabe Exatamente Se vão ser eventos Novos Mas acredito que sim Né Porque se vai ter Aí Ver o Kana Arctempered Depois do Fatalis Provavelmente vai ter Um pouco depois Mais pra frente Também Né Vai ter O Valhazak velado Arctempered E por aí Vai Então eles devem Continuar fazendo Alguns eventos Com monstros Que já tem ali Dentro do jogo Alguns mix De monstros E tudo mais Né Também deve chegar Um certo momento Que deve dar Uma Meio que uma Pausinha E mover Para o próximo jogo Então acredito Que vai Alguns meses Ainda A gente vai Ter um suporte Mas vai ser Um suporte Digamos assim De novos eventos Um pouco Reduzido Com o que Estamos acostumados Já devem Estar um pouco Mais virando A chave Para o próximo jogo Pelo menos É o que eu acredito Que vai rolar Mas vai ter Bastante coisa Ainda Possível Que nem todos Tenham conseguido Jogar todo O conteúdo Do Road A gente adicionou Um monte De conteúdo Colaborativo Final Fantasy 14 Recebemos Jogadores Ajustaram Suas táticas De acordo Com a característica De cada missão The Witcher Crossover Aprendemos Muito No crossover Com essas Outras empresas Quando a Ciborne Lançou Você disse Que gostaria De adicionar Conteúdo Grátis Por cerca De um ano Ou seja Está chegando Agora Estamos completando Um ano É isso mesmo Eu lembro De ficar em casa Jogando todos Esses conteúdos E depois Eu ia Para a Capcom Trabalhar Nisso Então Eu vivi Muito Intensamente O Iceborne O Monster Hunter Nesse ano A gente conseguiu Fazer várias Atualizações Foi ótimo Sentir o apoio Dos fãs O tempo inteiro E eles ouvem Muito a gente Porque você vê Muita coisa Que a gente gostaria De ver Como esse caso Da Aprendedora Eles mudaram Bem legal mesmo Ano passado Foi aniversário De 15 anos Da série Decidimos Que era Hora De mostrar Fatalis Pela primeira Vez Depois De um tempo E sempre Que você Tenta trazer Alguma coisa Do passado É difícil De usar Mesmo Tentando Retocar As CG Então a gente Decidiu Retrabalhar Mesmo Recriar Ele Para o aniversário E ele Viralizou Na internet Foi um Grande sucesso Aí eu pedi O Daisuke Para que fizesse Isso acontecer Ele cuidou Para que isso Acontecesse Esses dois anos Interagindo Com os fãs Tem sido Muito agradável É uma experiência Muito especial Esta vai ser A última atualização Gratuita Do jogo Mas não se Preocupem Como dissemos Será possível Continuar Jogar Missões De evento Tem um volume Gigante De conteúdo Para jogar Graças a todas Essas atualizações Sim Tem uma quantidade Enorme De coisas Para você fazer Ainda mais Agora com as Armaduras Todas Que você pode Fazer As armaduras Em camadas De todos E tudo mais Mas a gente Tem que entender Que é o ciclo Não dá Para eles ficarem Eternamente No mesmo jogo Tem que Meio que Virar a chave E começar Já Pensar Na nova geração Também Tenho certeza De jogadores Que não terminaram Não obtiveram Todos os equipamentos Espero que Continuem Curtindo Happy Hunting Isso é muito Da hora E aqui Amigos Eles começam Uma homenagem Muito linda Que eu deixei Eu postei mais cedo Aí no canal Se vocês não viram Eu não vou Reassistir aqui não Que já está postado Aí no canal Mas é uma retrospectiva Do jogo Desde o seu Desde a pré-E3 Ali né Quando ele foi anunciado Até esse exato Momento De agora Vale muito a pena Vocês verem Quando alguém te perguntar Se vale a pena Jogar Monster Hunter Road Pega esse vídeo Pega esse vídeo Que eu postei mais cedo Que eu coloquei o título Monster Hunter Road É um dos melhores jogos Dessa geração E é a pura verdade Manda pra pessoa Que ela vai ver O suporte Que esse jogo tem Tem aí desenvolvedores Que ouvem muito Os seus fãs E tem desenvolvedores Que estão sempre Trazendo novidades Criando novos eventos E coisas muito Muito bacanas Pra prender a galera Pra mim Esse jogo Foi um dos melhores jogos Que eu joguei De fato Nessa geração Foi o jogo Que eu mais joguei Também na geração E foi o jogo Que mais me proporcionou Experiências De novas amizades Conheci muita gente Joguei com muita gente Diferente Pude conhecer pessoas novas Então recomendo fortemente E esse foi o nosso vídeo Eu não quero me estender demais Depois a gente faz outros vídeos Pra conversar um pouco mais Espero que vocês tenham gostado Deixa aí nos comentários O que você gostou mais Que vai vir nessa atualização Se você pretende continuar jogando Mesmo depois Da chegada do Fatalis Com os futuros eventos Arctempera e de tudo mais Deixa também um pouquinho Da sua experiência nesse jogo Que eu gostaria muito de saber Tá pessoal Então é isso Fica o convite Pra se inscrever Se você é novo por aqui Não esquece de avaliar Esse vídeo Que é muito importante Aqui no YouTube Beleza? Vou ficando por aqui Espero ver vocês Nos próximos vídeos Forte abraço Valeu E fui!